Pessoal, meu carro tá na reserva, eu não vou abastecer hoje, eu não vou abastecer hoje Tá aí ó, a luzinha piscando aí ó, da reserva Bom, hoje os brasileiros tinham decidido não abastecer, o que você acha? Preço da gasolina nesse valor? Tacaro Tacaro, como é o seu nome? Eduardo Eduardo, o que você acha do preço da gasolina? Absurdo Absurdo Difícil, né? Tacaro nem o preço da passagem para o outro Pessoal, cheguei aqui no posto de gasolina O frentista me disse o seguinte, tá proibido Tá proibido lavar vidro O posto de gasolina proibiu eles de lavar vidro Eles não podem lavar vidro Quer dizer, o cara pode ir Eles podem cobrar um absurdo a gasolina, mas não pode lavar o teu vidro Primeiro posto que eu tô chegando aqui Amigão, eu tô só fazendo uma pesquisa Você veio abastecer, você tá sabendo que hoje o Brasil decidiu não abastecer? Você tá sabendo? Não Não? Nós estamos pagando a gasolina mais cara do mundo Hoje era o dia pro senhor não abastecer Mas de qualquer forma, era só pra saber Eu só tava sabendo Engraçado Não pode lavar o vidro Eles não deixam você lavar o vidro, mas te cobram uma gasolina absurda Deus abençoe, até mais Você sabia que os brasileiros hoje tinham decidido não abastecer com essa gasolina tão cara? Não sabia? A gente tinha decidido Pessoal, mais um brasileiro que não sabia e que infelizmente abasteceu Valeu Ainda mais Ó, amigão Tudo bom? Só sabia que hoje os brasileiros tinham decidido não abastecer com uma gasolina tão cara? Eu vi Só sabia? Eu vi O senhor vai abastecer hoje? Vai não? O senhor se pode aparecer no vídeo? Não Não? Como é o nome do senhor? Reinaldo Pessoal, eu tô com o Reinaldo, brasileiro aqui, decidiu não abastecer Não posso abastecer desse preço Absurdo, né? É, é demais É isso aí, pessoal Pô, Matoca Pô, garoto Beleza? Bom demais Você sabia que o pessoal hoje tinha decidido não abastecer com essa gasolina tão cara? Eu não abastecer hoje também não, mas falei do jeito que tava, cheguei em casa Não dá nem pra ir? Nossa, é doido, velho Você se importa de aparecer no vídeo? Não, de forma nenhuma O que você acha desse preço dessa gasolina? Qual é o seu nome? Marcelo Marcelo, o que você acha desse preço de gasolina? Rapaz, isso é um absurdo, cara Não dá condição não Absurdo, né? Nós brasileiros é que sofrem com isso Tá errado, né? Totalmente errado Eu tava num posto ali, nem levar o para-brisa eles não queriam Mas cobrar R$3,80 da gasolina eles cobram Infelizmente eu tenho que abastecer hoje porque quando eu cheguei em casa eu não rodava a minha moto aí Da próxima vez participa Falou, valeu Até mais Gasolina R$3,81 R$3,81 Fala aqui com a... Opa, tudo bom, amigão? O senhor sabia que hoje o pessoal decidiu não abastecer o carro? O senhor sabia? O senhor tava sabendo dessa movimentação pela internet? O senhor não vai aparecer na filmagem, não O senhor sabia? Eu vou mandar o carro de gasolina Não, mas eu só pra uma pergunta O senhor sabia? Não, só verdade Se o senhor soubesse, o senhor participaria e não abasteceria? É, tem que trabalhar, tem que botar gasolina, tem que perder o corpo É difícil, né? Nós estamos pagando a gasolina mais cara do planeta Valeu, obrigado Opa, tudo bom, pessoal? Tudo bom Vocês sabiam que hoje os brasileiros decidiram não abastecer com essa gasolina super cara? É só uma pergunta, vocês sabiam? Não sabiam? Beleza Pegamos num posto ali, não pode nem lavar o vidro A gasolina a R$3 pode Mas lavar o vidro do seu carro não pode O senhor sabia que hoje a gente tinha decidido não abastecer o carro? O senhor lembrava disso, sabia? Tem até a mensagem É difícil, né? É difícil É uma merda mesmo Pessoal, difícil É difícil Gasolina a cara, as pessoas muitas vezes não tem nem o que fazer, né? E acaba tendo que abastecer É difícil Vamos pro próximo posto, pessoal Valeu Tudo bom, amigão? Tudo bom, senhor? O senhor sabia que hoje os brasileiros tinham decidido não abastecer por conta desse preço absurdo de gasolina? Não Não sabia? Como é o nome do senhor? Gilmar O senhor Gilmar, o que o senhor acha do preço da gasolina? Não, é um horror, né? É um absurdo Um absurdo, né? Porque é o imposto que o governo quer, né? Tudo bom, amigão? Você sabia que hoje os brasileiros tinham decidido não abastecer por conta desse absurdo desse preço de gasolina? Não Não sabia? Se o senhor soubesse, eu teria participado da campanha? Oi? Se o senhor soubesse, eu teria participado e não teria abastecido? Beleza, pessoal Então, você viu aí, né? A gente vai nos postos, nem todo mundo tá sabendo, né? Que hoje era um dia pra não abastecer veículo Mas, o que que eu quero demonstrar com esse vídeo, pessoal? Pessoal, você receber uma mensagem no WhatsApp e passar pra outro grupo, quer dizer nada Entendeu? Não quer dizer nada Você tem que fazer uma escolha, você tem que decidir Ou você decide não ser mais uma vítima Se o Brasil inteiro parasse Se muito mais pessoas parassem e não abastecessem o carro hoje Essas empresas iriam diminuir os preços, pessoal O álcool tava com alíquota zero Aumentou 19 centavos do imposto O imposto tava zero Aí foi pra 19 centavos E a gente já tava pagando o álcool A 3 reais A 2,99 A 2,89 Ou seja, não era nem imposto Eu não tô aqui defendendo o governo, não Mas não era, não tinha nem a desculpa no álcool Não tinha nem a desculpa de ter imposto Porque era dizer, era alíquota zero Aí vai me dizer que é o frete Que é isso, que é aquilo Não, pessoal É a voracidade daqueles que estão lucrando Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público pra fazer isso acabar? A nossa Constituição tá errada Quando fala dessa livre iniciativa É a livre iniciativa que massacra o consumidor brasileiro A livre iniciativa que faz com que você possa cobrar o valor que você quiser Na mercadoria que você tem E aí fica aí esse círculo Esse ciclo vicioso Onde só o consumidor perde Por conta da livre iniciativa O governo não pode tabelar preço por causa da livre iniciativa É uma mentira isso É uma mentira Entendeu? Então, essa história de Ah, eu recebi Recebi a mensagem no WhatsApp Recebi a mensagem no Facebook Marquei lá bonitinho Repassei a mensagem Não quer dizer que a pessoa vai fazer não Então você que não participou Comece a exigir nota fiscal do posto de gasolina que se abastece Comece a exigir nota fiscal Cupom fiscal não Não é um produto? Não é um produto O produto é tributado Então ele tem que tributar aonde? Ele tem que recolher imposto aonde? Na nota fiscal Comece a fazer isso Comece a exigir o seu direito A nota fiscal Mas aí você fica com medo de ser taxado de chato Você fica com medo de ser taxado de cri-cri De perder tempo Porque o cara vai enrolar Entra com a ação no juizado especial Contra o posto que negar a nota fiscal Vai para a delegacia Porque é crime Negar a nota fiscal é crime contra a... É crime contra a economia popular Se eu não estou enganado Eu vou corrigir no vídeo se eu estiver enganado Mas só negar Deixar de dar a nota fiscal Depois que o produto for adquirido pelo consumidor É crime Ok? Então pessoal Nós temos que parar com essa demagogia Vamos abraçar a causa Vamos abraçar a causa Até o próximo vídeo Pessoal Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri